Olá pessoal, vamos falar de um produto, mais um produto instalado na DK136. É o rack da Thule Wingbar para RAV4. O Wingbar é um produto que tem uma tecnologia aeronáutica para minimizar o som e o consumo de combustível. Não tem arrasto, você está viajando e não escuta aquele zumbido, é perfeito. A instalação também é perfeita e dá muita segurança, pois é chaveado e resiste a uma carga até de 100 quilos. O pessoal está usando muito o rack, o rack está dando um embelezamento para os carros. É uma linha que fica mais esportiva e você tem toda a comodidade do espaço interno livre. Temos diversos acessórios para RAV4 também, pessoal. Protetor de soleira, lâmpadas de LED superbranca para os faróis e os milhas, espelhamento. Você vai ter o seu celular no seu multimídia, entendeu? A imagem dele lá, você pode usar o Waze no multimídia pelo celular. Temos o engate, temos os frisos pintados na cor do carro. Legal, pessoal? Temos uma gama de produtos aí para todos os carros, ok? Filme anti-vandalismo especial de diversas gramaturas. Legal? Estamos aí, hein? Faça a inscrição no YouTube para que possa pleitear desconto com a gente. E também temos o WhatsApp para tirar suas dúvidas. Legal? A gente manda foto, manda os preços. Aqui você não vai ter surpresa. Instala o acessório, gostou, ficou tudo perfeito? Aí você vai executar o pagamento. Conosco é assim. Satisfação garantida, ok? Decalo 36, a loja que tem prazer em atender. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço. Obrigado.